Sabe o que é típico de Jundiaí? Reunir a família, passear com os amigos, conhecer gente nova e se divertir muito na mais tradicional festa da região. Trigésima terceira festa da uva. Tem degustação e venda de uvas e vinhos, gastronomia típica, artesanato, shows, apresentações culturais, desfile de carros antigos, cavalgada, tratorata, atrações infantis e mais. De 14 a 31 de janeiro, de sexta a domingo, no Parque Comendador Antônio Carbonari. A entrada é gratuita. Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas.